Acorda, gambada de filho da pu**a! Hã? É a hora do banho! Tua lente de gel! Caralho, essa gorda pu**a limpou no estúdio essa merda de lugar! Vamos cagar e sujar toda essa pu**a! Hã? Caralho, mas sinto! Oh uh! Hã? Tua nada fila da pu**a! GAAAAAY! 123 아버z 13 13 13 14 20 26 13 14 14 15 15 15 15 16 15 17 Obrigado.